Acorda, Mayumi, vamos então, grandão! Ó, Mayumi Shop 380, aquela loja que vende barata, exota, cheia de gente, soltado, soltado. Nossa, não é a flecha, acorda você também. Todo mundo vindo hoje é que o calor tá brabo, mas olha, calor, olha só. Regatinha, olha que lindinha. Infantil, apenas 1,50, várias cores. Apenas vende 1,50, várias cores. Conjuntinho, infantil, 1,50, várias cores. 1,50, conjuntinho. Várias cores. Maravilhosa. Aqui. Puff, puff. 3,50, várias estampas. Regata de viscose, várias cores, lisa, estampada, 3,50. 3,50. 3,50, bermuda de coto. Mataquinho infantil, 3,50. 3,50, tá, aqui. Conjuntinho, 4,50. 4,50, ai que caro, gente, muito caro essa loja. Caneladinha, 4,50. Caneladinha, 4,50 e vários modelinhos diferentinhos. Várias cores. Aqui, blusinha. Comanguinha, 6 reais. Ai, que linda, 6 reais, uma delícia isso. Viscose, bordada. 6 reais. 6 reais, o que tem embaixo? Tem conjuntinho por 6 e tem vestidinho, opa, opa. Ave Maria, que bagunça. Comanguinha, 6 reais de malha. 6 reais de malha. Aqui, pantalona por 13? 13. Olha. E saia de chifon por 13. Por 13 também. E vestido por 13 também. E você fica lindinha, gastou pouco e sai daqui maravilhosamente feliz. Shopping 370 aqui com a dona Mayui. Fica na rua Coelho, Lisboa, number? 393, no Tatuapé, pertinho da Praça Silva Romero. Nosso telefone é 217-9374. É? Algum recado especial? Deu um recado especial maravilhoso. Ah, antecipa suas compras de Natal, porque aqui vai estar uma loucura em dezembro. Gente, quando eu falo recado maravilhoso, é carinhoso. Não é vem comprar, né? É um recado carinhoso. Carinhoso? Vai logo, tá acabando o tempo. Ajude a campanha do câncer. Isso, maravilhosa. É isso aí, days.